E a vagabunda errada não vai ser criada. Qual é o recado para esses que não querem trabalhar, não querem nada? Eu quero o capitão Benjamin, você já disse ontem, repete agora, que a cobra vai fumar, o bicho vai pegar. Com certeza não daremos folga a esses marginais, que pensam que agora vai ser o momento de trabalhar, como não trabalhar o ano inteiro. Não é nesse momento que vão trabalhar e nós, na Polícia Militar, vamos estar preocupados com isso. Mas precisamos do auxílio da população, e principalmente dos comerciantes, que são alvos dessas situações. Os maiores alvos são o comércio. Então a gente precisa do auxílio com relação aos cuidados essenciais nesse período de festa, para que até o seu frequentador, o colaborador e as pessoas que estão no comércio nesse dia a dia estejam em segurança. Então circular com pouco erário, com pouco valor financeiro, principalmente em espécie no estabelecimento, apenas o mínimo necessário, ter uma atenção com a circulação das pessoas que estão no local, procurar alterar a sua rotina nesse período de festa. Então são medidas simples, que permitem com que as informações fiquem compartimentadas e o marginal tenha dificuldade em ter acesso a essas informações. O que dificilmente o marginal vai fazer alguma ação criminosa, sem ter pelo menos alguma informação, nem que seja mínima, de alguma movimentação financeira, através, às vezes, de algum funcionário. Ele estuda ou volta os operandos no dia a dia da vida da empresa. Com certeza, no mínimo ele tem uma informação que chegou privilegiada. Então por isso é tão importante essa alteração de rotina, e que todos fiquem sabendo que existe essa alteração, e dessa forma ele vai se sentir inseguro em praticar a ação. Por outro lado, informar sempre a polícia de qualquer novidade que ele tenha, de suspeição, a polícia está aí para isso. Utilizar ferramentas como monitoramento, gravações, alarme, tudo isso também auxilia, porque a nossa comunidade é a ordeira, e a nossa população denuncia, traz as informações, e a nossa polícia deve fazer o seu trabalho e fará o seu trabalho. Nós estaremos empenhados aí no Natal em trazer segurança para que a população aproveite esse período de festa. E quem for viajar, qual é a dica? Orientado já o vizinho, avisado? Qual é a orientação? Aquelas orientações, a melhor que existe é a orientação do coluno, do algum vizinho ali que está próximo, ó, estou indo viajar, cuida aqui dos meus animais, saibam que eu só volto tal dia, aquela boa orientação, aquela boa prática que o interior tem, é a melhor polícia que existe é a fiscalização. Saber quem que vai circular, se vai circular, que avise as pessoas de forma antecipada na residência, que se preocupe com uma boa iluminação, que se preocupe com um bom travamento e fechamento, o cachorro, que é sempre ideal e é uma excelente ferramenta de segurança e de alerta, e logicamente qualquer suspeição deve ser alertada à polícia militar. Não há necessidade de ter a certeza, apenas a suspeição já é importante chamar a gente para apresentar as providências. Tá certo, deixa eu falar um assunto, nem combinamos nada aqui, mas os malabares que vem trazendo preocupação nesse sentido, né? O que dá para fazer legalmente? Teve bagunça aqui, parece que próximo posto do Guaradim, esquinas da cidade, na praça, e a comunidade está incomodada com isso. O que dá para fazer no sentido de que eles também têm facão, tipo, eu não posso andar lá. O cara está com o facão e afiado aí na cidade, quer dizer, ele está com uma arma, se bebe um pouco, e essa pressão, o que dá para a polícia, assim, jogar pesado nesse sentido em favor da comunidade capital? As nossas leis são muito garantistas, por várias vezes a polícia tem dificuldade em agir, né? Às vezes é uma vontade social, mas essa vontade não está respaldada na lei, a polícia tem que se basear pela lei, né? Nós aplicamos a lei, né? Então existem malabares e artistas de ruas... Mas eles se apresentam lá, tipo assim, ó, eu vou usar facão porque... É, é que entra dentro dessa questão da arte, né? Ele pode ter um facão para se apresentar, mas não precisa ser um facão afiado, pode ser simplesmente um facão que visivelmente ele só serve para aquela atividade, né? E existem artistas de ruas, e a grande maioria deles, que só trazem benefícios, e a questão de, inclusive, trazer a parte lúdica para a cidade. Mas existem muitos, né, que são usuários do entrapresente, que se utilizam... Quebraram, enxeram... E esses devem ser encaminhados, e qualquer denúncia a polícia vai agir como qualquer outro cidadão infrator. Porque daí ele não é um malabarista, um artista de rua, ele é um cidadão cometendo um ato criminoso, e deve ser encaminhado, deve ser de forma rígida. Se ele está fazendo uso de entorpecentes, ou de álcool e perturbando as pessoas, isso deve ser comunicado à polícia, e nós vamos tomar a postura. Mas uma coisa é agir dentro da lei, dentro da norma. Existe até uma lei municipal que está para ser regulamentada. Você consegue, na que vem, volta o caminho para o Lazo, me garantiu que hoje tem uma reunião, deve ser a última aí, o amanhã... Estabelecer situações, restrições, certamente a polícia vai cumprir a legislação. Então, dentro dessa ótica, nós estamos aí, não somos contra nenhum artista de rua, ele tem a sua liberdade, mas desde que também ele não atrapalhe o direito de ir e vir do cidadão, não destrua o nosso patrimônio, que nós tanto prezamos aqui na nossa cidade, nossas floreiras, nossos ambientes... A praça, dormir na praça, dormir para cá, calar... Exatamente, ficar acampando por tudo que é lugar, isso não é certo, não é correto, e eu tenho visto a prefeitura bem vigilante, atenta com isso, e por várias vezes, nós já fizemos várias ações, abordagens, encaminhamentos, retiramos eles quando estavam perturbando, alguns desses artistas estavam em situações de cometimento de crime, foram encaminhados. Mas dá para apertar, tá beleza? Não se folgar aqui em Padureco. Qualquer tipo de crime e ação criminosa aqui não vai ter vez aqui na nossa cidade, com certeza. Tá certo, abraço, bom prazer, está aí falando também sobre os malabares, capitão Benjamin 1127, eu volto já, então o vereador Polasso garantiu votação a semana que vem para a comunidade não ter mais então os malabares da forma que está. se vem em paz, aí se cumpre a lei, faz o trabalho direitinho, tudo bem. Agora, do jeito que ele está afrontando, bebendo, quebrando, dormindo para cima e para baixo, confusão, tem os dias contados. Bom dia.